Vem cá, vem cá, olha que maravilhoso que tá aqui hoje junto comigo, bom dia! Bom dia, tudo bem? Ele vai fazer hoje uma receita que eu sinto bem que eu amo cheesecake, uma vez eu fui tentar fazer cheesecake lá em casa, né? Errei a base, ele disse assim, reinventei o cheesecake, não importa! A cheesecake, o bom dela é que ela é uma receita que ela já foi destrinchada muitas vezes, né? É, né? A cheesecake, ela já foi readaptada, já usaram vários tipos de queijo, normalmente se usa o cream cheese, mas tem gente que gosta de usar um outro tipo de queijo, mas cremoso... O importante é o final da receita, não, gente, o importante é o final da receita, é a geleia da receita! É a geleia da receita, com certeza! O importante é a geleia da receita, deixa eu pegar aqui a geleia, gente, dele, ó, deixa eu mostrar pra vocês, já já a gente vai comer geleia com pãozinho, tá? O pãozinho da Padoca hoje tem geleia artesanal aqui, ó, delícia de Minas, geleia de Minas aqui, olha só, olha só essa geleia! Você já ensinou a fazer essa geleia aqui, né? Já ensinei! Já ensinei a fazer essa geleia aqui mesmo! E hoje ele vai ensinar a gente a fazer um cheesecake, já nessa geleia deliciosa, um cheesecake no pote, né? Isso, um cheesecake no pote! Gente, que gostoso, viu? Essa ideia eu achei sensacional! Muito obrigada! Nossa, e já já a gente vê o passo a passo, e você que tá em casa junto aí acompanhando o programa, já se prepara aí, que já já a gente solta a cartelinha pra você! Já tá pronta a brisa da cartela? Tá, então pode colocar já a cartelinha aí pra gente, pra o pessoal de casa já acompanhar direitinho a receita, tá? E acompanhar também o nosso passo a passo aqui, pra você tá fazendo também esse cheesecake no pote! Cadê o cheesecake? Mostra aqui pro pessoal de casa como fica! Olha que delícia! Pode colocar a cartela! Ó! Gente, dá vontade! Olha aí! Isso, ó! Meu Deus! Ó, cheesecake no pote, 200 gramas de creme de ricota, né? Isso! Que encontra no supermercado, né? Encontra facilmente! 100 gramas de açúcar, 10 gramas de essência de baunilha, 100 gramas de biscoito maisena, super prático! É super prática, uma receita super prática essa daí, né? Adaptada pra você de casa, que gosta de fazer uma sobremesinha no seu dia a dia! Ai, eu achei sensacional! E o engraçado é que a gente pode tá usando pra aniversário, cada um com sua porçãozinha, né? Exatamente! Até quem tá querendo começar alguma coisinha, né? Um novo negócio, exatamente! Um novo empreendimento! Dá pra fazer uma receita super simples, né? Uma adaptação da cheesecake! Amei! Amei! Adoro essas coisas assim mais simples, essas coisas! Achei sensacional! E agora, deixa eu levar minha tigela aqui pra... Minha geleia pra minha mesa, porque hoje eu tô recebendo... Aí, tô de volta! Acho que agora o meu querido Adinho acordou, né? Arrasou, é disso! Bom, gente, você que tá ligando a TV agora, seja bem-vindo à nossa revista que tá no ar! Então bora aqui na nossa cozinha! Bora na cozinha, gente! Bora começar a fazer a nossa receita gostosa, né? Que eu sei que vocês estão aí já ansiosos pra aprender o nosso cheesecake no pote! O cheesecake no pote! Me conta, quanto tempo que você já tá aqui em Teresina? Eu tô aqui há sete meses só! Sete meses! Olha só que bacana! É, tem há pouco tempo! Ainda bem que trouxe essas delícias aí de minhas pra gente, né? Eu amo! Bom, como é que a gente começa? Coloca mais uma vez aí, gente, a cartelinha só pro pessoal de casa acompanhar, né? Os ingredientes são super práticos, né? São super práticos, né? Isso, Guilherme, é super fáceis! São super práticos, que tudo você encontra no mercado, né? Tudo encontra no mercado, ó! 200 gramas de creme de ricota, 100 gramas de açúcar, 10 gramas de essência de baunilha e 100 gramas de biscoito maisena, que você já triturou, Eu já triturei, isso, exatamente! Já triturou aqui! Começa a receita triturando o biscoito de maisena, né? Que vai ser a base da nossa tortinha, o cheesecake, nada mais é que uma torta, né? Vai ser a base! Aí, no caso, deixa eu te contar, pessoal, a gente vai fazer a receita no potinho! Mostra aqui, deixa o potinho aqui pra gente, o potinho do nosso cheesecake no potinho! Ó, gente, olha como fica lindo! Eu achei maravilhosa a ideia, ó! Super prático, tá vendo? Achei sensacional! Então, é como ele falou aqui também, que você pode começar um novo negócio, né? Sim, exatamente! Trazendo, tem bolo no pote e agora o nosso cheesecake! Achei massa, achei tudo! Ó, e aí você diz assim, a gente tá falando, mas eu não quero fazer no pote! Faz na tigela, faz onde tu quiser, né? Exatamente! Você pode fazer numa tigela grande, pode fazer pra sua família no jantar! Tu, minha amiga, indiferente, é você que vai arrasar aí a geleia, claro! Que é a nossa geleia deliciosa aí, que a gente... Deixa eu pegar aqui, vai preparando aí, deixa eu pegar a nossa geleia! Minha amiga Evandra já tá aqui, ó! Amiga Evandra, cadê Evandra? Cadê Evandra? Evandra já tá aqui, Evandra, toma café gostoso, né? Vamos! Ó, gente, a minha geleia, a geleia artesanal! Gente, a geleia artesanal, a gente já fala, já tem aquele gostinho super especial, né? Sim! E ele já vem ensinar a gente a fazer um tig de pimenta, essa aqui é de morango, tá? A geleia é de Minas, coloca no Instagram aí! Gente, pro pessoal de casa seguir, geleia de Minas, tem que ter uma geleia saborosa, né? Tem que ter uma geleia saborosa, a geleia é também o que vai dar sabor à nossa tartinha, né? É o que vai dar o diferencial! Ai, adoro! A base é... Bom, aqui você colocou, vai nos tracar! Os 200 gramas de creme de ricota! Creme de ricota, né? Certo! Aham! As 100 gramas de açúcar! Açúcar! Aham! E as 10 gramas de essência de baunilha! Essa receita, ela é bem simplesinha! Muito simples! Não tem muito segredo! É só misturar todos os ingredientes! Não, para! Chega! Só isso! Bater! Aham! Usa num fuê ou até mesmo se você achar melhor usar um liquidificador... Liquidificador, batedeira... Uma batedeira, o que for mais fácil para você misturar bem misturado até formar um creme bem aerado. A cheesecake, o diferencial dela também é que ela é uma base com creme bem aerado. Gente, eu já fiz um cheesecake em casa, né? Acho que ainda hoje tem lá em casa esse cheesecake que eu fiz e inventei de fazer também a geleia. Tu acredita? Eu acho que eu não vou mais fazer geleia não, vou mesmo te pedir. Vou ligar para tu, me envia as geleias e resolve o nosso problema, né? Sim! Bom, enquanto ele mexe o creme, vamos para cá, gente? Vamos para cá conversar com a Evandra que já está aqui junto comigo? Já, já eu volto, hein? Isso mesmo! Tá aí, minha gente! Tá de volta a nossa revista! Vamos colocar aqui no nosso potinho para mostrar para o pessoal de casa? Ó, nossa farinhazinha de biscoito, né? Que é só triturar, né? É só triturar, não tem muito segredo. Super fácil! Talvez você queira deixar um pouquinho mais consistente, vou misturar um pouquinho de manteiguinha nessa parte. Ah, é, né? Deixar mais molhadinha. Aham! Sabe que eu gosto dela assim, farelinho? Eu também prefiro ela mais farelinho. Eu também prefiro ela mais farelinho. E fica mais light-dike, né? Isso! Ó, coloca o nosso creme que eu achei super prático de fazer, gente, super prático. Quando eu fui fazendo aí em casa uma vez, fiz uma meleca tão gris. Mas enfim, a gente vai aprendendo. Existem variações de chifre que as pessoas vão no forno, né? Isso, é isso que eu ia te perguntar. Tem vários modelos, né? Tem vários modelos, a receita não pode muito dessa, mas aí vai com adicional também de ovo. Aham! Existe variação de receitas também mais fites, né? Que usa iogurte natural ao invés do queijo. Ah! Então tem várias receitinhas aí pra gente tá fazendo em casa. Não só as receitas das manteiras, também como geleias também, né? Você pode colocar vários tipos de geleia. Não só a de morango, mas você também pode colocar a de uva. Pode colocar de maracujá, pode colocar de guaraba. Gosto de todas, gosto. Gosto de todas. E na geleia também vocês têm vários sabores, né? Que vocês fazem. Vários sabores, isso. Eu tenho essas que eu acabei de comentar. Eu tenho de morango, eu tenho de uva, de maracujá, abacaxi com pimenta, tenho de pimenta. Gente, segue o Instagram, geleia de Minas também. Se às vezes você coloca lá receitinhas também? Coloco também, sim. Coloco dicas do que usar, né? Pro que comer com as geleias. Com as geleias, né? Porque as pessoas pensam com essa torrada. Não é, tem muita coisa que a gente pode estar incluindo, né? Como, por exemplo, esse queijo. Muito obrigada por trazer essa receita saborosíssima e linda pra gente. E claro, uma opção também pra você empreender, né? Sim. E mudar de vida aí junto com a gente. Você sabe que as portas estão sempre abertas aqui pra você, né? Muito obrigada. Eu também, eu também. Ai, que maravilha. Depois a gente vai trazer mais e mais receitas junto com geleia. A geleia de Minas também chegou pra ficar, né? Com certeza. Por favor, por favor. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada.